do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito, senhor deputado e deputados, que a subscrevam. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação do plenário. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos, e, por enquanto, ela fica suspensa e nós voltaremos dentro de alguns minutos. Complementar, número 15, barra 2015, o projeto de lei 449, barra 2019, e os ofícios, os números 6, barra 2016, 9, barra 2017, 18, barra 2018 e 7, barra 2019, por terem sido apreciados na reunião anterior. O deputado Virgílio Guimarães pediu a palavra para fazer alguma consideração. Pois não. Respeito da ata da reunião anterior, é por inadvertência minha, reconheço, não fui atento na leitura e observação, mas é uma correção simples. Correção não, é um adendo, a ata não está errada. É um adendo que faz questão de que conste. É declaração que voto que fiz, pode constar da ata atual, que nessa reunião em curso, pode constar da ata dela, que eu fiz questão de reafirmar que votação que fiz daqueles quatro pareceres foi pela tramitação, não foi em termos do conteúdo. Então, apenas isso. É uma observação, não é uma correção, porque o que lá está está correto, mas eu queria que crescesse na ata dessa reunião em curso, que fiz questão de fazer o registro da declaração de voto que fiz naquele momento. Projeto de lei, então, agora, prosseguindo, nós vamos apreciar o projeto de lei com 550 barra 219, 2019, no primeiro turno, que acrescenta para o artigo 225 e da nova redação ao parágrafo do artigo 6º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências, autores dos deputados Sávio Souza Cruz e Guilherme da Cunha. O relatório já foi lido, em reunião anterior, foi concedida a deputada Laura Serrano, vista ao parecer, que opina pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Continua em discussão o parecer, sobre a mesa, a proposta de emenda número 1 ao substitutivo número 1, de-se ao parágrafo 6º do artigo 225 da Lei nº 763, de 1975, a que se refere o artigo 2º do substitutivo número 1, a seguinte redação. Artigo 2º, artigo 225, parágrafo 6º. A Secretaria de Estado da Fazenda enviará trimestralmente à Assembleia Legislativa, preferencialmente por meio eletrônico, a relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram na forma deste artigo, bem como das medidas revogadas, justificadamente, além do impacto financeiro na arrecadação tributária do setor beneficiado. Então, esse é o texto. As medidas revogadas, depois justificadamente, além do impacto financeiro na arrecadação tributária do setor beneficiado. Esse é o critério, esse aqui é o texto, então. E assinaram o deputado Guilherme de Carvalho, deputado da Cunha, deputado Salve Souza Cruz, deputada Laura Serrano, deputado Virgílio Guimarães, deputado Guilherme da Cunha. Ah, não, agora aqui. Emenda número 2 ao substitutivo número 1, suprima-se o artigo 1º do substitutivo número 1. Então, essa é a emenda número 2 ao substitutivo número 1. Suprima-se o artigo 1º do substitutivo número 1. Assinaram o deputado Guilherme da Cunha, deputado Salve Souza Cruz e a deputada Laura Serrano. Então, tem mais ainda. Emenda 3. Desse é o parágrafo 8º do artigo 225 da Lei nº 6.763, de 1975, acrescido pelo artigo 3º do substitutivo número 1, seguinte em redação. Parágrafo 8º. A Secretaria de Estado da Fazenda informará os contribuintes, através de seus domicílios fiscais, eletrônicos, previamente cadastrados, sempre que for concedido novo benefício fiscal ao incentivo fiscal ou financeiro fiscal em seu setor econômico. Assinaram o deputado Guilherme da Cunha, deputado Salve Souza Cruz e a deputada Laura Serrano. Emenda 4. Ao substitutivo número 1. Acrescenta-se, onde convier, a Secretaria de Estado da Fazenda comunicará aos contribuintes, através de seus domicílios fiscais e eletrônicos, previamente cadastrados, no prazo de 90 dias, contados da vigência desta lei, as informações sobre os benefícios fiscais concedidos ao setor econômico em que sua atividade esteja inserida. Assinaram o deputado Guilherme da Cunha, o deputado Salve Souza Cruz e a deputada Laura Serrano. Essas são as quatro emendas. Nós opinamos favoravelmente essas quatro emendas, porque esse projeto já foi bastante discutido, com a participação dos técnicos do governo também e da Assembleia, que no caso do Salve Souza Cruz e outros, representando este bloco. Portanto, eu sou favorável às quatro emendas. Continua em discussão o projeto e as emendas. Depois nós vamos votar o parecer sobre o projeto original e depois Salve Emendas, depois as emendas. Então, continua em discussão, quem quer fazer uso da palavra, que possa se manifestar. não havendo quem queira fazer a discussão, encerra essa discussão, em votação parecer salvo as propostas de emenda. As deputadas e os deputados. Não, as emendas são a posteriori. Então, vamos colocar em votação, encerra essa discussão, o parecer. Os deputados que o aprovam, deputados e deputadas, que o aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado, então, o parecer. Está aprovado. Agora nós vamos colocar em votação as emendas. Se alguém queira discutir, já está encerrada a discussão, então, já a partir dessa hora. E vamos colocar as quatro emendas de uma vez, para ser votado. Em votação, as quatro emendas, seus deputados e deputadas, que estejam de acordo com essas emendas, permaneçam como se encontram. Estão aprovadas, então, as quatro emendas. E é dada nova redação ao parecer. Então, nós vamos colocar... Aqui já vai fazer nova redação, já dá nova redação, acrescenta ao parecer do projeto original. Todos aprovados. E agora passa-se a terceira fase da ordem do dia. Senhor presidente, justificativo de voto. Com a palavra, deputado Cásso Soares, com muita honra. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Elita Arquínio, nobres colegas, deputados, deputadas. Eu queria parabenizar aqui os autores desse projeto de lei, os signatários dessas emendas propostas, considerando que será muito mais transparente para toda a população mineira, os mecanismos de benefícios fiscais e regimes especiais de tributação também, que o governo de Minas concede a diversas empresas. Nós sabemos da guerra fiscal que o nosso país vive. Infelizmente, enquanto não tivermos uma reforma tributária no âmbito da União, nós vamos continuar à mercê de uma guerra fiscal fratricida, em que o Estado oferece melhores condições para a empresa e as empresas ficam lucrando e ganhando cada vez mais para poder migrar de um Estado para o outro e obtendo maiores lucros. Enquanto isso, a arrecadação do nosso Estado vai ficando aquém do que deveria ser. E aí falta dinheiro para investimentos na educação, investimentos na área da saúde, da segurança pública, nos diversos setores fundamentais para o bom andamento da nossa sociedade, da nossa comunidade mineira. Então, dessa forma, eu tenho certeza que, com a publicidade de todos os regimes especiais de tributação que o governo do Estado concede ou deixa de conceder, tornando-se transparentes e públicos, nós vamos saber avaliar se aqueles regimes estão sendo feitos de maneira republicana, da maneira como deve ser feito. E nós vamos verificar também se isso é adequado, se está exagerado, se está na medida certa, conforme toda a população mineira espera de nós. Então, parabéns a todos os signatários e a todos os deputados que aprovaram essa proposta. Alguém queira se manifestar, algum deputado, fazer a declaração de voto? Não. Obrigada, seu presidente. Eu só queria corroborar esse ponto de que é fundamental a transparência, inclusive na questão de concessão de incentivos fiscais, e que, ao aprovar um projeto onde nós colocamos, de forma transparente, para todos os contribuintes, empresas, fornecedores de um mesmo setor, quais são os benefícios fiscais que estão disponíveis, e, com isso, também nós reduzimos a interferência do Estado na economia. Então, nós damos mais liberdade para empreender, mais liberdade para que o mercado possa funcionar, e, inclusive, gerando mais renda, gerando mais empregos, o que acaba impactando no desenvolvimento social também do nosso Estado. Então, eu gostaria também de agradecer aos parlamentares, parabenizar pela discussão, que foi uma discussão bastante qualificada, onde a gente conseguiu chegar em um denominador comum, e que o ganho é, não só em termos de menor interferência do poder público no mercado, mas um ganho de transparência para toda a sociedade. Obrigada. Eu quero aqui também, nessa hora, manifestar a minha satisfação, elogiar a todos que participaram dessa reunião de entendimento, entendimento dentro de um espírito de franqueza e verdade, e, principalmente, o deputado Sábio Souza Cruz e o companheiro, mas o Sábio participou intensamente, e foi bastante franco, e a coisa mais importante é essa lisura, a transparência, para evitar privilégios de poucos em detrimento de muitos. Isso é muito importante. Eu acho que a nossa trabalha aqui é pela justiça social. E a tendência sempre é que a iniciativa privada, ligada a qualquer tipo de governo, não só o nosso, o direito privado prevalece sempre, historicamente, sobre o público. Até hoje, a nossa luta é essa. E nós temos que buscar essa filosofia na prática. E é o que aconteceu quando o Sábio propôs, e a palavra certa, verdadeira, era exatamente evitar privilégios, sobretudo com o princípio da transparência, que, no caso aí, é a publicidade, sem que haja as razões de estados exclusos. Não é isso? Então, foi muito importante, parabéns, o Sábio, você e todos os companheiros, isso será muito importante, para que todos tenham democracia em todos os setores. Então, eu pergunto se indaga os deputados, se algum deputado quer fazer alguma proposta, ou comentar algum assunto, se não tiver, nós declaramos que, cumprida a finalidade da reunião, nós determinamos a lavratura da ata e agradecemos a presença dos senhores deputados, encerramos os nossos trabalhos, está certo? Convidando para a próxima reunião hoje em dia. Muito obrigado.